Oi gente, hoje eu vim ensinar a vocês a como conseguir o amuleto de lava no Terraria 1.4.3 mobile. Vocês vão pegar um personagem e vão criar um novo mundo. Nas configurações vocês vão colocar o tamanho em pequeno, a dificuldade clássica e a maldade em corrupção. Na seed vocês vão colocar, vão apagar o que tiver aqui e vão colocar 489-001-891 e vão criar. Pra ser mais rápido eu vou pular essa parte aqui. A gente já tá terminando aqui. E criou. Quando criar um mundo de vocês, vocês vão entrar e vão nascer aqui. Daqui vocês vão, vocês vão pra direita. Vão pra direita até 2880 a leste. Vão pra direita até 2880 a leste. Passando desse lado. Pra vocês chegarem aqui, vocês vão começar a cavar. Até a camada de 1900, 1900 e 92. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume desse jogo. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume desse jogo. Deixa eu abaixar um pouquinho. Deixa eu abaixar um pouquinho. aqui aqui nesse baú vocês vão encontrar o lavachar esse amuleto gente ele vai servir pra fazer as botas de andar sobre a lava que é um material pra fazer as botas de terra e é isso gente o vídeo se vocês tiverem gostado deixem um like pra eu fazer mais vídeos tutoriais de terraira e se inscrevam no canal pra me apoiar tchau